Boa tarde, gente! Sejam bem-vindos ao nosso programa Encontro da Moda com Mônica Constantino aqui na TV Faster. Hoje nós iremos estar falando de camisetas listradas, ou seja, listras tanto para mulher quanto para homem. Mas a nossa conversa hoje, o nosso foco vai ser camisetas masculinas, tá? O pessoal costuma dizer, porque alguém disse que listras engordam, pessoal, tem que tomar cuidado com o tipo de listra que você vai estar usando na sua peça. Ou seja, tem listras de todo o tamanho, listras grossas, listras mais finas. Então, se você usar uma roupa, por exemplo, uma camiseta ou uma camiseta polo com listras mais estreitas, ela não vai te engordar. Por quê? Você tem sempre que olhar o fundo da peça. Se o fundo da peça for o tom escuro e as listras fininhas e num tom um pouco mais claro, você pode estar usando. Hoje nós vamos ter alguns modelos aqui na loja, tá bom? E aí vocês vão tirar essas dúvidas, tá bom? Quebrar essa padronagem das pessoas. Ai, porque eu não quero listado. Ai, porque eu não quero listado. Em todos esses anos aqui na loja, eu ouço a mesma coisa. Então, hoje nós vamos estar demonstrando a vocês sobre isso, tá bom? Agora eu vou chamar o meu modelo, meu amigo, meu cliente, Helder. Pode entrar, Helder. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você, Monica? Tudo. É, que chique nós dois, né? O look da capim dourado, né? Com certeza, sempre bem vestido. Isso mesmo. Pessoal, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Ó, o Helder está com uma camiseta listrada, ó. Como eu havia falado, a listra dele é uma listra mais estreita. E o fundo da camiseta é um fundo azul marinho. Então, pode-se usar, sim. Olha que bonito o look dele. Ele está com uma calça tradicional, tá? Cintura intermediária, perna regular, tá? É uma strike. Então, olha o estilo que bonito. Ele pode usar com sapatênis, com tênis, até sapato ele pode estar usando esse look. Agora, pessoal, ele vai colocar uma jaqueta, tá? Porque a jaqueta também, com esse tempo nosso, está meio doido, né? De manhã está friozinho, na hora do almoço está mais quente. E à tarde, sempre levanta aquele ventinho gelado. Então, essa jaqueta, é uma jaqueta que ele está colocando, é uma jaqueta clássica. Que você pode estar usando em qualquer ocasião. E é uma jaqueta que é uma figura importantíssima dentro do seu guarda-roupa. Tá? Porque em qualquer ocasião você pode estar usando. E olha que linda que ela ficou com a camiseta listrada. Olha que look chique, né, Helder? Com certeza, sempre bem vestido, como eu disse. Você usaria esse look para sair, para algum evento? Opa, porque você vai dar de presente para mim? Vou pensar no seu caso. Uso, com certeza, uso sim. Então, agora, pessoal, eu vou chamar meu outro modelo, tá? Que vem com outra proposta de roupa. Pode entrar, Lucas. Ele é o meu modelo também, meu amigo, meu cliente. Né, Lucas? Tudo bem com você? Bem, e você? Tudo. Olha, gente, a proposta do Lucas é diferente da do Helder, tá? O Lucas está com uma camiseta slim fit. E olha que gato maravilhoso que está nessa camiseta. Tem muita gente que fala, ai, mas desenho de bicho na camiseta, tal. Não fica legal. Fica assim. Olha o estilo. Tem que ter estilo. Fica uma coisa super legal, tá? Então, o que eu estava dizendo, é uma camiseta slim fit. A calça dele também, slim fit, tá? É uma calça mais justinha, diferente da do Helder, que é uma perna mais larguinha, tá bom? Esse colete também é uma proposta para quem não gosta de blusa, não comprida, para estar esquentando, protegendo o peito, essas coisas, né? Para quem é motociclista, é uma ótima opção esse colete, tá bom? Lucas, você gostou desse look seu? Gostei bastante. Você achou que está estiloso? Bastante estiloso. Então, tá bom. Agora, vou apresentar um outro look para vocês deles, tá bom? Agora vai entrar o Helder e o Lucas junto. Podem vir, meninos. O Helder está com uma camiseta básica, tá? Pessoal, a gola em V, ela alonga o pescoço, tá? Então, a polo, camiseta polo, como camisa, também deixando esse V, vai alongar a silhueta do pescoço, tá bom? E a gola também, ele colocou em cima a camisa xadrez. Olha que linda essa camisa, olha o look dessa roupa que ele está. Dá uma voltinha, Helder, para ver. A calça, ele continua com a mesma calça, tá bom? É aquela calça tradicional. E aí, a camisa, tanto a camiseta quanto a calça, é de uma marca que a gente trabalha há 15 anos. É uma marca de Minas Gerais, é a B-Jeans. Pessoal, tem muita coisa legal, tanto para mulher quanto para homem dessa marca, tá? Só que hoje estamos falando dos meninos. Então, olha que look, mais uma vez, super legal. É um homem elegante, contemporâneo, moderno. Né, Helder, o que você achou? Eu gostei também. Ah, então tá bom. Agora, eu vou chamar o Lucas para mostrar o estilo dele. Muita gente, muitos homens têm preconceito de usar camiseta manga longa, mas olha que camiseta legal que está nele. Uma camiseta bem jovial, uma calça também, novamente, skinny, com uma lavagem na frente da calça. Pega uma pessoa mais despojada. Estilo do Lucas, né, Lu? É, bastante estilo. Então, pessoal, olha que bonito que ficou o look dos meninos. Meninos, muito obrigado por estar com a gente hoje, a tua hora, tarde, tá bom? Por ter feito a nossa tarde super legal. Vocês são uma simpatia, uma energia muito boa. Precisando de alguma coisa, contem com a Capim Dourado, tá bom? Obrigado. Pode deixar, obrigado. Obrigada a vocês. Um beijo para os dois, tá bom? Beijo, boa tarde. Boa tarde. E, pessoal, também ontem foi o dia do abraço. Tanto que eu estou com uma camiseta do abraço, tá bom? Então, sinto-se abraçada por mim, pela equipe da Capim Dourado e pela equipe da TV Faster, tá bom? Outra coisa, eu quero mandar um abraço para uma cliente minha que assiste todos os nossos programas e curte. Ela comenta e manda no meu WhatsApp também. Super feliz que adorou os programas. É a Eva Costa. Obrigada, viu, Eva, por sempre estar com a gente aqui acompanhando nossos programas. E essa semana também vou mandar um abraço especial para as meninas e para os meninos da Madeireira Caboclo. Muito obrigada também por assistir o nosso programa, tá bom? E, pessoal, não deixem de seguir a TV Faster nas redes sociais, no YouTube, no Fasternet, no Facebook e também no Instagram. E também a TV Faster tem a programação. Não deixem de assistir, porque é muito legal. De terça-feira, às 14h30, tem o Bolo dos Reis com a Lau. Nossa, ela ensina a fazer cada bolo. Meu Deus, uma tentação. Na terça-feira, às 20h, tem Central do Esporte Regional. Não percam, porque é bem interessante. Na quarta-feira, às 21h, tem Vozes do Sertão. Pessoal, é muito legal. Vai uns cantores muito bons lá. É bem gostoso de assistir. E, na quinta-feira, lógico, às 15h, o nosso programa Encontro da Moda com Mônica Constantino, aqui na TV Faster. E, pessoal, não deixem de seguir também a nossa rede social, tá bom? Que é Mônica Capim Dourado no Facebook, Mônica Capim Dourado no Instagram e Mônica Capim Dourado no YouTube. Pessoal, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por essa tarde, tá bom? Até a próxima quinta-feira. Beijo. Tchau, pessoal.